Música 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 CNB GAMING IS OUR SPORT Bom dia É assim que começa o nosso dia né moleque Não pode nem acabar com a outra sura Se não Olha o outro lado também Bom dia Bom dia Oaime � É isso aí, cara? É isso aí, cara? É isso aí, cara? Eu não consigo a culpa Se a gente consegue proteger Não, não protege! Não protege! Não protege! Eu não sou que essa mulher Caralho, a summada ganha pra gente agora Vai cantar o rapaz Olha, meu danado, demora tanto no banco A gente até morrou o ataque Não vai ter mais ataque O baiano demora 5 anos pra tomar banca Esfriei, moleque Eu tava na gala de explodir ele e não morreu nada Olha quem vai Olha, meu danado, demora tanto no banco Franguinho, picanhinho Aí vem, galera, vem mais franguinho Franguinho é o que há, moleque, que nem caos Já é que estão com franguinho Fingindo que é saudável Franguinho todos os caras Eu peguei também Franguinho e coca-cola, o saudável Coca-cola e saudável Franguinho também, só que tá meio esforçado É, também Franguinho também, só que tá meio esforçado Faz a bailar também Vamos a bailar também com a chave Umas balneiras É, também Parece que é tipo criminoso, né velho Você vai me roubar ou não é? Já roubou Já roubou Pagou um monte de merda não, tá bom Paga meu dinheiro não Se dá um esboque de nada Se dá um esboque de nada Se dá um esboque de nada Você não vai pagar a minha cara Sabe como é que é né Pagou ao bolso Não pegaram Essa porra é muito boa Eu sou rato Mamadores de glande não pegaram Não quero, me dei O Murilão O Murilão O Murilão sujou Sujou o bagulho O Murilão Vamos mostrar aqui Se é pro Chegue Vai mostrar se é pro Chegue Um fato curioso aconteceu hoje Vou ter que filmar Vou apertar o botão Esse aqui para quem não conhece É o Kleber Naoi Ele é que filma as paradas Ele é que filma Ele é o cara da KAM Taan taan TAN Pausa O que será que aconteceu? Tracy Não Ele bateu, o combo NOOOOOO O que é que ele quer dizer no condão? Ei menino! Ei menino! Só que ele vai com essa O cara vai com o condão Bronze play Pra quem não sabe esse ai é É o licantro putado O like A lot of soul Cabo Come a ir A lot Fabi Se forex Música 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 Tá tarde, tá tarde, tá tarde Tô morrendo Tô morrendo Foi pra comigo? morreu 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 Tô morrendo tudo disso aqui o cara deu pra mim comece qu Williams o tempo fala na próxima Música 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 Fala galera, aqui é o Mana JT Fala galera, aqui é o Mana JT E hoje nós mais uma vez Não conseguimos levar a taça Por Sei lá, amigos bestas Nossos, decisões toscas Eu acho Mas a desistência não é uma opção Vamos continuar aí até que a gente ganhe Uma hora a gente vai ganhar essa porra, velho E todos os haters vão ter que mamar a glândula do Murilo Porque ele vai ser o campeão, velho Uma hora a gente vai levar isso E quando a gente ganhar a gente vai continuar também Valeu aí pra quem ainda tá nessa torcida linda De vocês aí apoiando a gente Nas pages e Tudo que a gente posta E é isso, velho É nóis, CNB Valeu We never give up, dude We never give up, velho We never give up, velho We never give up, velho Tveux 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 our spots